O pensamento desse tipo de pensamento, ele é o pensamento de você viver em função do veículo, viver em função do bem. Então ele vive em função de manter esse bem sempre atualizado para ele não perder dinheiro como se fosse um investimento. Essa forma de pensar não encaixa no meu modelo de pensamento, que é o do consumo consciente e de usar o bem até o momento que você vê que ele não é mais um custo-benefício. Claro, mantendo esse bem, mas usando o bem. E no momento que ele não tiver mais custo-benefício, eu vendo mesmo que ele seja desvalorizado, porque eu usei. Esse capital que ele utiliza para poder manter esse bem sempre valorizado, eu posso usar de outras formas. Você entende? Então ele faz um pensamento, e aí eu vou fazer uma analogia muito esculhambativa, como galhofa, para até cutucar. Sabe o cavalo, você pega uma varinha, vocês já viram algum desenho, alguma coisa que o cara pega uma varinha e bota a cenoura na frente do cavalo e o cavalo fica correndo na frente da cenoura? Ele corre para pegar a cenoura, mas ele nunca vai pegar a cenoura. É mais ou menos isso. Você vai botar a varinha lá na frente do cavalo com a cenoura, o cavalo só vai correr, vai achar que vai pegar a cenoura, mas nunca vai pegar a cenoura. Porque esse pensamento de sempre manter o bem durável, que é um veículo, que é um passivo, e sempre gastando para poder mantê-lo sempre valorizado, nada mais é do que o hamster correndo naquela roda. Não vai para lugar nenhum, é o cavalo correndo atrás da cenoura que está lá na varinha de pescar, não vai para lugar nenhum, ele nunca vai pegar aquela cenoura. Então é você manter um bem que é um passivo, e que é status. Ele nada mais é do que um veículo que vai te levar do ponto A ao ponto B, ou que é uma ferramenta que vai lhe trazer o sustento. Então, eu penso que esses recursos que ele gasta, não é investe, porque o meu pensamento é gasta. Para manter esse veículo sempre renovado ou valorizado, até para ele trocar por outro, e ele sempre fazendo esse fluxo, eu pego esse recurso e gasto com conhecimento, com experiências. O que são experiências? Viagens, são experiências que vão sempre agregar ao meu conhecimento. Eu posso gastar com conhecimento, que são cursos, formações, formação. Então, eu vou estar sempre trazendo ao meu benefício coisas que são valores. Investimento, que é investir em experiência, que vai me trazer conhecimento, e investir em conhecimento que vai me trazer sempre a roda girando. Só que, de certa forma, eu vou caminhar. Diferente de um hamster que vai ficar lá rodando, eu vou caminhar, eu vou viajar, eu vou conhecer, eu vou me aperfeiçoar, eu vou avançar e posso ganhar dinheiro. E posso comprar um outro carro melhor, inclusive. E posso continuar com o meu carro velho, desvalorizando lá, usando, me levando do ponto A ao ponto B. E até mesmo fazendo ele virar, transformar em dinheiro, mas com muito menos recurso. Porque eu não estou me preocupando em trocá-lo. E esse é o pensamento de muitas pessoas. E essas pessoas que não vivem em função do bem, elas aproveitam mais a vida. Entre aspas. E com todo o respeito a quem não pensa assim. Elas aproveitam mais a vida. Hoje, nós somos reféns do nosso próprio consumismo. Eu sou uma pessoa que consome. Talvez você já tenha escutado isso em algum momento. Eu vou replicar algumas coisas que eu já ouvi. Mas, quando a gente é mais novo, a gente pensa assim. Eu, quando a gente é muito mais novo. Eu não digo criança. Quando a gente está lá no final da adolescência, início de 20 anos. Você está começando a trabalhar ou está estudando. Você pensa assim. Eu quero ter. É o ímpeto. Eu quero ter. Eu quero conquistar. Aí, quando você está lá nos 20, aos 30, aos 40. Você pensa assim. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho uma moto. Eu tenho uma casa. Eu tenho um carro. Eu tenho. Eu tenho um relógio. Eu tenho um iPhone. Eu tenho um celular. Eu tenho um computador gamer. Eu tenho um Xbox. Eu tenho um Playstation 5. Eu tenho. Eu tenho. Que é a minha fase. Eu estou nessa fase. Eu tenho. Aí, quando você vai dos 50 para cima. Talvez até dos 40 para cima. Que é agora a minha mudança de chave. É. Eu sou. Eu sou. Eu sou um cara mais tranquilo. Eu sou um cara mais bem informado. Eu sou um cara que tem essa informação. Eu quero conhecer mais. Eu quero vivenciar mais. Eu quero experimentar mais. Essas vivências em outros locais. Em outras situações. Eu quero saber mais. Eu sou. Vocês entendem? Isso é o consumo consciente. Então, eu não recrimino o consumo. Eu não estou recriminando o consumo. Sabe? De hipótese alguma. Eu sou um capitalista. Eu sou um social liberal. Eu sou um capitalista. Eu adoro o capitalismo. Eu acho o capitalismo importante. Mas. Tem que se evoluir. Né? Eu não acho errado um jovem. Ele ter o ímpeto de querer ter. Faz parte da formação do jovem. E não é errado. A gente. Quer dizer. É errado. A gente impor a esse jovem. O pensamento de um cara que já tem 40, 50 anos. A gente não pode impor isso a um jovem. Ele com 18, 20 anos de idade. Você querer que ele pense. Eu sou. São poucos os jovens. E esses jovens. Eles são os diferenciados. Quando você vê um jovem pensando assim. Eu sou. A gente chama de nerd. É o cara que senta lá na frente. É o cara que só tira. Que só liga para estudar e conhecer. Essa galera. É diferente. Todos não querem melhor do que ninguém. Tá gente? Não é isso. Para muitos de vocês. Eu não preciso ficar desenhando. Vocês são inteligentes. Então esses jovens. Eles pensam. Eu sou. Eu quero absorver o máximo de informação e de vivência. Até os jovens que são uma porra louca. Que pensam assim. Eu quero viajar. Botar mochila. Viajar o mundo inteiro. Esses também. Eles são. Eu sou. Jovens. São os mochileiros. São os caras que estão lá. Pegando carona de mochila. Viajando o mundo inteiro. Eles têm muito mais conhecimento do que eu e vocês. Com pouca idade. Eles são. Eu sou. E o jovem também que está lá na frente. Professor eu sei de tudo. É o nerd. Eles. Eu sou. Eles são muito jovens. Eles pularam uma etapa. Vocês entendem? Então não tem regra. E tem o jovem lá que é. Eu quero ter. Eu quero ter. Eu quero ter. Eu quero. Ele não sabe nada. Ele não é nada. Ele não sabe nada. Mas ele quer ter. É o ímpeto. Então faz parte da formação. E tem essa questão intermediária. Que tem gente que pula. Tem gente que fica lá. E não sai mais. Que é o que? Eu tenho. Eu tenho. E fica lá. Até morrer. E aí é o problema. A galera que fica. Na minha opinião. Isso é um problema. Tá? Aí sim. A galera que fica só no eu tenho. Aí. Não tem nada na realidade. Ela tem ilusão de que tem alguma coisa. Mas no final não tem nada. Porque vai morrer. Né? No final a gente não tem nada. O que que a gente leva? As experiências. Porque. Bens materiais. Não valem de nada. E inclusive os bens materiais. Geram experiências. É legal. Mas. É. O que que é mais importante pra você? Ter. Ou ser. Aí depende. Vai depender de qual fase dessas você tá. Só não fique preso no eu tenho. Eu acho que. Essa é a pior fase que tem. Eu tô saindo dessa fase. Qual fase que você tá? Eu tô saindo dessa fase. 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 Obrigado.